Olá! Embora seja estabelecida uma conexão imediata entre a atuação do médico veterinário e o cuidado com animais de laboratório, o biotério continua representando uma área extremamente desafiadora, uma vez que a grande maioria dos cursos de medicina veterinária não oferece disciplinas voltadas especificamente para essa área. E a medicina de animais de laboratório é essencial para garantir a saúde e o bem-estar de animais usados na experimentação. É sobre isso que eu converso hoje com Karina Kriwe, médica veterinária formada na Universidade Federal de Santa Maria. Ela trabalha na Faculdade de Psicologia da Universidade de Brasília cuidando do biotério. Quer saber mais sobre essa área? Ficou interessado ou tem curiosidade? Então vem com a gente! Olá! Seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinário. Um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Karina Kriwe possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrada em Biociência Animal pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e doutorado em Ciências Animais pela Universidade de Brasília. Ela atua como médica veterinária responsável pelo biotério do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e também como vice-coordenadora da Comissão de Ética no Uso de Animais, também da UNB. Então seja muito bem-vinda! Muito obrigada! Eu que agradeço o convite e a oportunidade! Eu gostaria de começar te perguntando uma questão que levanta bastante curiosidade, né? Que é a área que você atua. O trabalho com animais de biotério é pouquíssimo frequente, como a gente estava comentando até antes de começar a nossa gravação. Então é aquela frase clássica, né? Veterinários que trabalham com biotério, onde vivem? Do que se alimentam? Como surge o desejo de trabalhar nessa área? Bom, na verdade, a minha intenção na graduação não era exatamente assim, não era um desejo trabalhar num biotério, né? Até porque, até o momento, né? Eu me formei em 2010 e na Universidade Federal de Santa Maria, né? E a gente não tinha uma disciplina voltada para bioterismo ou para ciência animais de laboratório. Então é algo que realmente os estudantes de graduação não têm muito contato, né? Eu sei que hoje isso vem mudando, né? Mas, à época, assim, não havia, né? Por exemplo, tenho vocação, é algo que eu estou super... tenho o objetivo de trabalhar com biotério. Na verdade, toda a minha graduação, ela foi voltada para a área de medicina veterinária preventiva. Então, eu sempre gostei da área de pesquisa, né? E eu atuei durante grande parte da minha graduação no laboratório de doenças bacterianas dos animais domésticos. Então, eu sempre gostei muito da parte de diagnóstico, né? E aí eu fui trilhando o meu caminho na preventiva, mas voltado para a área de pesquisa e pensando também na docência, né? Então, eu acabei fazendo o mestrado, fiz o doutorado. E aí, no meio do caminho do doutorado, na Universidade de Brasília, havia um concurso para médicos veterinários, né? Da FUB, que é a fundação da Universidade de Brasília, e eu passei no concurso. Mas o concurso, ele era geral. Então, assim, eu não sabia para que centro de custo eu iria, né? Eles estavam precisando de veterinários nos hospitais, né? De grandes e pequenos, em laboratórios específicos. E aí, que com base nesse meu histórico, eu fui lotada no biotério, né? Então, assim, a minha história é essa. Mas como que os veterinários, eles têm ocupado esse campo? Porque a gente tem a lei do Conselho Federal de Medicina Veterinária, né? Uma lei de 2012, que traz a responsabilidade técnica de médicos veterinários em biotérios, né? Como uma atividade privativa dos médicos veterinários. Então, os veterinários em biotérios, eles têm essa atuação muito importante no cuidado desses animais de laboratório, né? E até o momento é uma atividade privativa, né? Do veterinário. Então, assim, é interessante que as universidades, né? Elas busquem capacitar os profissionais para essa área, né? Porque, de fato, assim, é muito necessária a presença do veterinário nesses locais, nessas instalações animais, né? E, assim, a gente não pode também só falar de biotério de roedores, né? Porque muita gente pensa nisso. Logo quando a gente fala biotério, né? Você pensa em ratos, camundungos, mas qualquer instalação animal que faça pesquisa com animais, sejam grandes animais, pequenos animais, né? Pela lei precisa ter um responsável técnico médico veterinário, né? Então, daí vem, né? A nossa, essa área, né? Essa carreira, assim, né? Dos veterinários em biotérios. Sim, porque, na realidade, da mesma maneira que outros papos, né? Que eu conversei com a Juliana, que trabalha com peixes ornamentais. A Rafaela, que trabalhava com animais barinhos. Existem muitas áreas da medicina veterinária que, em geral, não são contempladas ao longo do curso. Então, mesmo durante a graduação, a gente nem tem ideia de que existe uma área de atuação ali. Ou tem ideia, sabe que aquilo existe, mas ao longo do curso não tem absolutamente nenhuma disciplina relacionada. E a gente fica, realmente, com esse vácuo, né? Porque é uma possibilidade de atuação extremamente importante. Quando você pensa no biotério, né? No que consiste um biotério, pra que existe essa instalação, né? E no papel do médico veterinário. Essa conexão é muito imediata. Precisa ter um médico veterinário responsável por esses animais. No entanto, isso não é contemplado na graduação. Então, a gente fica assim, né? Meu Deus, por quê? Sim, sim. Exatamente. E eu, na verdade, eu tive uma grande surpresa, assim. Que o biotério no qual eu atuo, ele é ainda mais específico, né? É uma história até curiosa que eu fui, no dia que eu fui saber qual era o local, né? Que eu ia atuar na Universidade de Brasília. O rapaz me falou assim, você vai pro IP. Aí eu falei assim, IP? Aí ele falou, é, você vai pro Instituto de Psicologia. Aí eu falei, psicologia, moça? Eu não vou pra biologia, não é IB? Você não tá enganado? E aí ele falou, não, eles têm animais lá. E então, eu atuo num biotério da psicologia. E pensei, tá bom, né? Vamos lá ver o que eu vou encontrar. Entrei no laboratório. É o laboratório de experimentação apenas, né? Não tem criação de animais. E aí eu olhei pra uma sala, eu vi ratos. E eu, ok, ratos, tá? Tudo tranquilo. Olhei pra outra sala e eu vi pomos. E aí foi uma grande surpresa, né? Porque eu, então, cheguei ali como a médica veterinária que vai cuidar desses pombos, né? Que vai cuidar dessas aves. E aí também foi esse grande desafio no começo, né? Porque a medicina veterinária, né? Também muito voltada, né? O que a gente aprende que pombo faz, né? Na sociedade, né? Pra água urbana. E eu falei assim, ok, agora eu tenho que aprender a cuidar desses animais, né? E foi um grande desafio. Mas hoje eu brinco que eu sou protetora dos pombos, assim. Porque são aves muito inteligentes, são aves excepcionais. Mas, assim, foram várias surpresas, né? Nesse caminho. E na realidade, Karina, era uma coisa até que eu queria que você explicasse pro pessoal. Porque, na realidade, o conceito de biotério é uma coisa que a gente ouve falar ao longo da graduação. Porque em várias disciplinas, pelo menos na minha época, né? Pode ser que isso tenha mudado um pouco, porque tem um tempinho que eu me formei. Mas a gente usava esses animais, a gente sabia que os animais vinham do biotério. Exatamente, roedores, né? Camudongos, ratos, coelhos, eventualmente. Pra aulas de fisiologia, pra aulas de farmacologia. Então a gente ouvia falar, ai, o animal veio do biotério. Ok. Mas ninguém nunca sentou e falou assim, olha, isso... O que é o biotério? O biotério é isso? Jamais. Sim, sim. Então, se você não tem essa pesquisa autodidata, acaba ficando um vácuo na informação, né? Então você poderia caracterizar pra gente, explicar, dizer no que consiste? Então, na verdade, o biotério é aquela instalação animal, né? Que vai alojar ali diferentes espécies, né? Ou mesmo uma espécie ou mais espécies, pra diferentes finalidades, né? Que pode ser apenas a criação desses animais, que vão ser depois, né? Destinados a pesquisas. Ou então você vai ter um biotério de experimentação, né? Que aí os animais vão estar alojados naquela instalação por mais, né? Por um tempo, né? Em que são realizados procedimentos experimentais. Então, assim, o geral é isso. Só que as pessoas ainda têm muito essa visão, né? De que o biotério, ele é de roedores, essencialmente. E isso é muito complicado, porque a gente sabe que na medicina veterinária, né? Existem pesquisas com as mais variadas espécies, né? E aí, assim, no Brasil a gente tem uma legislação, né? Que regulamenta a experimentação animal. E essa lei, ela foi publicada no ano de 2008. Então, assim, essa lei é muito recente. E aí, essas adequações das instalações, elas ainda estão acontecendo, né? Porque a gente sabe que a implementação dessa cultura aí diferente, associada a essas normas, essas diretrizes sobre o cuidado, o uso humanitário dos animais, mas o estabelecimento disso é muito gradual, né? Então, mas isso tem mudado bastante, né? E até você citou de aulas práticas, né? Do uso de animais em aulas práticas. Hoje em dia, assim, salvo na medicina veterinária ou em outros cursos que têm uma justificativa muito contundente, né? Para usar o animal em aulas práticas, né? Hoje, assim, evita-se, né? O uso para práticas, né? Essencialmente, você vai usar em pesquisas de pós-graduação e tudo mais. Mas para usar em aula prática, os docentes, eles têm que submeter o projeto, a comissão de ética, né? Tem que estar tudo bem justificado para ser aprovado, né? Isso também já mudou bastante. Que antes era aquela coisa, ah, preciso cinco ratos para aula de farmáculo, né? Aquela coisa que era meio, assim, sem muito critério. Hoje, isso mudou bastante. Sim, a gente vem numa evolução constante, né? Com relação ao uso de animais para fins de pesquisa, de ensino. Isso é extremamente importante. A gente sabe que era necessário, né? Que houvesse essa mudança, esse direcionamento e esse enquadramento dentro de certos pré-requisitos. Exatamente para que a gente garanta, né? A gente consiga assegurar que esses animais estão sendo bem tratados, né? Enfim, dentro de todos os pré-requisitos específicos para cada espécie. E eu lembro, inclusive, um fato curioso. Eu tinha aula de ornitopatologia com um professor e ele comprava frangos. E ele trazia os animais e tal. Explicava, antes de cada aula, a gente coletava sangue dos animais, etc. E aí, um dia, ele foi numa reunião em Brasília, do Conselho Federal. Ele voltou falando, gente, eu descobri que a forma que a gente faz eutanásia nos animais não é considerada ética. Vamos mudar isso agora. Então, existe também essa questão da informação sobre como isso precisa ser conduzido. Às vezes, tem um lapso de tempo entre ser elaborada a norma e ela chegar até as pessoas que estão nesse meio, que estão nesse campo. Isso é uma mudança que vai ser gradual, né? E existem, provavelmente, uma série de cuidados que precisa ter, porque algumas pessoas relutam bastante com essa ideia de utilizar animais para experimentação, independente da justificativa. Mas é interessante a gente levantar a pauta de que a gente não tem, muitas vezes, como fazer um ensaio in vitro, simulando um sistema complexo como o organismo. Interação de vários sistemas, vias metabólicas diferentes. Você não consegue fazer isso numa cultura celular. Para outras atividades, é completamente possível você utilizar outras formas, né? Sem precisar fazer eutanásia no animal. E essa questão dos roedores também é bem interessante, porque as pessoas às vezes pensam, né? O rato, o camundongo, já são vistos como ressalva. A gente sabe, né, quando saem aquelas notícias na mídia. Ah, a pesquisa foi feita, descoberta. O meu filho até me perguntou outro dia, implantação de uma orelha no dorso de um rato. Ele me perguntou disso, eu achei super interessante. As pessoas sabem que esses experimentos são feitos com roedores, né? Na sua grande maioria, para a medicina humana. Mas ainda tem aquela coisa de achar, não, rato é praga. Junta lá, meia dúzia de rato, vai reproduzir, vai ter um monte de animal para o biotério. E não é assim, né, que acontece. Não, não é assim. É bem importante as pessoas terem um pouco desse critério também e saberem que existem determinadas atividades que realmente não vai ter como, né? Você fazer de outra maneira. E se tiver, existem as comissões de ética exatamente para avaliar esses projetos e direcionar isso daí. Exato, exatamente. É um desafio, assim, constante, né? Eu acho que quem atua em ciência de animais de laboratório tem que lidar com alguns desafios importantes, né? O primeiro é justamente essa questão da cultura, da modificação da cultura ser gradual, né? E existem muitos pesquisadores que ainda são, né? Eu não quero usar a palavra antigos, né? Mas, assim, experientes que faziam já pesquisa nas instituições antes que a lei fosse publicada. E aí você simplesmente trazer uma série de novas normas e de modificações de protocolos, né? Isso causa a eles um certo impacto, né? Então, assim, envolver esses pesquisadores nessas novas adequações, né? Isso é um desafio, né? Envolver principalmente os pesquisadores a buscarem esse conhecimento novo, né? Porque é muito difícil, assim, aquela justificativa do... Mas sempre foi feito assim, né? A gente escuta muito essa justificativa. Então, né? Esse envolvimento dos pesquisadores é um desafio pra nós, médicos veterinários de biotérios, porque nós somos porta-vozes dos animais, né? Então, nós estamos ali pra quê, né? Pra ver o lado do animal, né? É claro que a gente vai sempre buscar um equilíbrio, né? A gente entende a justificativa científica do que tá sendo proposto, né? Do protocolo, mas se a gente tiver que tomar algum partido ali, né? Nós vamos estar olhando pro cuidado com o animal. E o outro desafio vem muito por esse lado também, de que é uma questão muito complexa e muito polêmica, né? Porque, inclusive, não só veterinários, mas todos os profissionais que atuam nessas áreas de pesquisas com animais são taxados, assim, como não se importam, né? Com os animais. Então, esse estigma ainda é muito forte também, né? E aí, isso traz outro desafio a gente também, porque, ao mesmo tempo que nós cuidamos dos animais, nós estamos envolvidos, assistimos procedimentos dolorosos, procedimentos invasivos, né? E, no final, somos, às vezes, responsáveis por realizar a eutanásia desse animal. Então, é o que eles chamam daquele paradoxo, né? De carrying killing, porque, ao mesmo tempo que você cuida, você está envolvido na eutanásia, né? Que é destino de muitos experimentos, que você precisa coletar tecidos, né? E tudo mais, do animal, pra provar suas hipóteses, pra testes laboratoriais, enfim. E aí, isso também é um desafio nessa área, assim. Acho que esses são os principais, né? Essa questão do psicológico, né? De atuar nessa área. Você falou da questão do carrying killing, né? De você cuidar do animal e saber qual é a destinação daquele animal. Por mais que você, tecnicamente, compreenda a utilidade, a necessidade daquele procedimento, você, às vezes, tem lá um bichinho que é mais apegado, ele é mais interativo, né? Você acaba interagindo um pouco mais com aquele animal, acaba, às vezes, até desenvolvendo um certo apego, dependendo da situação. Então, como é isso pra você? Como é lidar com isso, né? A gente sabendo que é uma realidade na atuação do médico veterinário, em diversas áreas, inclusive na sua. E se houve alguma mudança ao longo do seu tempo de atuação? Se você já conseguiu, de uma certa maneira, amadurecer, né? Na sua cabeça, pra, talvez, lidar um pouco melhor com isso. Bom, realmente, esse é um ponto bem sensível da nossa atuação, né? E, pessoalmente, eu atuo num biotério que não é muito grande, tá? Existem outros dois biotérios na UNB, que são maiores, né? Do que o do Instituto de Psicologia. Então, assim, pessoalmente, eu não sou aquela veterinária que realiza eutanásia todos os dias. Mas os meus colegas, os outros biotérios, existe eutanásia de voedores todos os dias. Porque são biotérios grandes, que tem 800 animais, mil animais, né? Então, de fato, é uma questão bem complexa, considerando assim, que a gente pensa que, pra cuidar do animal, pra gente reconhecer sinais de dor nesse animal, pra gente avaliar bem-estar, a gente tem que se conectar com ele. Porque se você não se conectar, dificilmente você vai conseguir ter essa visão, fazer essa avaliação da maneira mais adequada. E aí, na hora de fazer eutanásia, é realmente bem complicado, né? Eu tenho, assim, não sei explicar muito bem. Também é algo que eu encaro como a minha atividade técnica, como, né, eu sei que é uma atribuição, e aí eu vou tentar conduzir isso da maneira mais técnica possível, sabendo que, né, o projeto que foi realizado ali passou por uma comissão de ética, né? Eu assinei por esse projeto também, como médica veterinária responsável. Então, eu acompanhei esse projeto, eu sei que o cuidado foi oferecido aos animais, né? E eu sei que o uso deles foi justificado, né? Então, assim, isso me traz uma certa... Ameniza um pouco essa questão psicológica, né? De saber que os animais foram utilizados com uma finalidade, né? Que era relevante, que trouxe a capacitação, né? De pessoas, né? De pós-graduação e, ao mesmo tempo, também contribuiu para avanços científicos, né? Em determinada área. Então, isso me traz uma... Torna mais, né? Não dá nem para dizer assim, não é que traz um conforto, mas não torna, assim, tão difícil executar a eutanásia, né? E, mas sim, talvez pessoas que tenham uma maior sensibilidade nesse ponto, né? Vão ter mais dificuldade, né? Então, é algo que também é importante, assim, pensar antes, né? Se você pretende, tem a ideia, né? De talvez, ah, talvez eu poderia trabalhar no biotério. É importante ter essa noção, né? De que não é algo muito fácil. E, assim, ao longo do tempo, a gente conseguiu, na verdade, fazer algumas modificações no laboratório. Porque, embora a eutanásia seja o destino mais comum para animais de experimentação, a lei, a legislação, ela permite que os animais, por exemplo, sejam doados ao final do experimento. Mas, em outros casos, como é no caso da psicologia, que são só experimentos comportamentais, né? Não são procedimentos invasivos, animais não são contaminados, né? Não são inoculados com nenhuma substância. Então, é possível você pensar nessa questão da doação. Aí, assim, quando eu cheguei no laboratório, os pombos eram eutanasiados. Só que os pombos vivem, em média, 15 anos, tá? 15 a 20 anos. E aí, os animais chegavam no laboratório com um ano. Os experimentos da psicologia são longos, tá? Então, em geral, o animal fica um ano no biotério. Ou seja, a gente desenvolve um vínculo. E aí, ao final, os pombos eram eutanasiados. Isso começou a causar um certo desconforto, não só em mim, mas na equipe dos pesquisadores. E aí, a gente pensou, poxa, então vamos tentar um destino alternativo, né? E aí, foi aquela questão, ah, sim, mas quem é que vai querer adotar um pombo, né? Karina, tá sonhando, né? E, na verdade, de fato, não conseguimos, assim, pessoas pra adotarem os animais. Mas, o criador que nos fornece os pombos, ele aceitou receber esses animais de volta. Então, seria, assim, uma doação pro local de origem deles, né? Porque não são pombos de rua, claro, né? São pombos que vêm de um criador idôneo e tudo mais. E aí, a gente conseguiu, então, fazer com que esses animais não fossem eutanasiados no final do experimento, né? Pros pombos, isso foi possível. E, assim, esse contínuo refinamento nas nossas técnicas, nos nossos procedimentos, né? Nas nossas decisões, isso vai nos trazendo, assim, uma certa confiança em relação ao nosso compromisso com o bem-estar dos animais, com o cuidado, com a utilização humanitária, né? Então, é um ponto delicado, mas, assim, pra mim, nessa frequência de realização de eutanásia que eu tenho que fazer, assim, né? Talvez, no caso dos ratos, da psicologia, a gente faz eutanásia. Mas, são, assim, a cada três meses eu faço eutanásia em dez animais. Então, assim, é algo bem mais esporádico, né? Então, pra mim, eu ainda consigo equilibrar, né? Mas, entendo que é bem delicado mesmo. Mas é muito bacana a gente pensar que, se você sair da caixinha, podem existir alternativas pra questões que podem trazer o incômodo pra você na sua área de atuação. Então, havendo essa possibilidade de doar os animais, vocês foram e procuraram uma alternativa pra não ter que se encaixar naquela área, exatamente, que era o que trazia o desconforto, né? A tristeza, até, atrelada à atuação. E aí, o aprendizado pra atuar na sua área, eu não preciso nem perguntar, né? Praticamente, autodidata, livros, artigos, e aí, gente, como é que cuida do pombo? Como é que cuida... É, então, realmente, é algo muito específico, mas eu diria que, de conhecimento do que a gente pode trazer da graduação, né, principalmente, são conceitos de medicina veterinária preventiva, porque você vai estar atuando no biotério, especialmente prevenindo, né, doenças e você tem que garantir a saúde daqueles animais pra que esses animais gerem resultados científicos confiáveis. Então, a medicina veterinária preventiva é essencial, ao mesmo tempo também, né, apesar disso é muito específico, a clínica desses animais, noções gerais são, né, super relevantes e também anestesiologia, porque cabe ao médico veterinário orientar os pesquisadores sobre os protocolos anestésicos e analgésicos, né, dessas espécies. Então, também é importante. E outro aspecto também essencial, né, em qualquer laboratório ou biotério é biossegurança, né, o veterinário, ele vai ser responsável por, né, gerenciar ali o programa de biossegurança daquela instalação, e os biotérios, eles têm que ter esse controle muito, muito criterioso, né, porque a gente sabe que, assim, né, o uso dos animais precisa ser justificado e qualquer coisa que aconteça com eles, né, isso vai causar um impacto na pesquisa, de repente você vai ter que retirar o animal do experimento e aquele uso vai ser em vão, né, e aí, assim, é uma vida que a gente tá falando, né, então acho que esses seriam os conceitos aí mais gerais, né, e também eu diria que um veterinário de biotério tem que buscar conhecimentos associados a essa ética aí na experimentação animal, porque tem sido cada vez mais questionado o uso de animais em experimentos, né, então é algo que traz, né, essa dificuldade de você se posicionar e o veterinário, ele tem que estar muito certo do que ele busca ali, o que ele acha, né, moralmente aceito, o que faz sentido, porque de fato vão existir desafios, né. É interessante isso, porque eu conversei com a Paula Valente, que trabalha com o bem-estar animal, e aí nós estávamos falando sobre isso, né, sobre como essas questões de bem-estar animal atualmente, elas são muito carregadas como bandeiras, mas que na grande maioria das situações, quando são leigos que pregam essa questão do bem-estar, eles não estão embasados em fatos, então às vezes tem até um caráter de humanização dos animais, na hora de dizer, não, que absurdo o animal viver em uma gaiola, né, que absurdo o animal tomar água desse vidrinho, então existem várias questões que se levantam e o que você falou acho que é muito relevante do médico veterinário precisar ter o conhecimento a respeito das regras, né, das diretrizes, exatamente para ele poder argumentar, mas sem romper essa ponte, né, desse papel que a gente tem de mostrar para a sociedade o porquê esses trabalhos são importantes, o porquê o uso desses animais muitas vezes é necessário, né, fica quieto aí que você não sabe de nada, a gente precisa realmente conseguir traduzir isso para a população geral para que possa haver um entendimento, a pessoa não precisa, existem muitas questões que, né, não é questão de eu aceito, eu não aceito, eu quero, eu não quero, é a minha verdade, são fatos, né, e aí as pessoas lidam, precisam aprender a lidar com a informação, com o técnico, né, com o científico de uma maneira que não seja tão vulgarizada, né, porque hoje em dia é complicado. Sim, é complicado, aqui no Brasil eu até acho assim, eu pessoalmente, Karina, nunca tive nenhuma falta de apoio social, algo assim que eu seja julgada pela minha atuação, mas, por exemplo, é complicado eu divulgar meu trabalho em redes sociais, por exemplo, porque, ao mesmo tempo, né, que a gente gostaria e tem que buscar essa comunicação com a sociedade, dependendo da forma como você faz isso, né, a pessoa vai pegar aquela imagem ali e vai já fazer constatações, né, que às vezes não traduzem a realidade, então, e eu sei que em outros países, especialmente nos Estados Unidos, né, as pessoas que trabalham em biotérios, elas realmente, teve um artigo bem completo que saiu sobre a dica por compaixão de pessoas que trabalham em biotérios e eles citam, assim, que eles são recomendados às vezes a não comentarem sobre a atuação, assim, não pode contar o que faz porque vem carregado de um julgamento, né, então é muito complicado mesmo, muito complicado. E é uma questão que a gente sabe, a sociedade vai evoluindo, né, a relação do homem com os animais, isso tem sido cada vez mais próximo, né, e, mas a gente começa também a, precisa ter esse equilíbrio, eu não sei se você lembra daquela invasão que teve no Instituto Royal em 2013, né, e aí que o pessoal acabou libertando os beagles, mas e os roedores, né, os roedores ficaram no local, então é aquela coisa assim, que, peraí, né, então se uma espécie, né, tem, teria mais valor que a outra, né, então assim, a gente tem que tomar cuidado quando pensa nessas questões, e a ética contemporânea hoje da experimentação animal, ela tem sido muito voltada para isso, assim, que, já que não é uma alternativa ainda eliminar o uso completo de animais e experimentos, a gente tem que sim oferecer o melhor cuidado para esses animais, é a nossa responsabilidade, é o nosso dever, né, e existem vários meios de você fazer isso, mas é preciso ter cautela, né, não tem jeito. Exato. Uma questão que eu sempre me recordo, assim, eu não trabalho especificamente na área de farmacologia, mas eu trabalho com tradução de livro técnico, e por coincidência eu já traduzi vários livros de farmacologia, e um deles vinha com uma parte bem interessante do texto, assim, explicando quais são as etapas pelas quais um fármaco passa, né, de pesquisa, até ele chegar a ser lançado no mercado, porque muitas vezes os fármacos, né, que têm uma marca registrada são muito caros, e aí tinha essa questão da experimentação animal, porque eles têm que ser, primeiro eles são testados in vitro, depois eles vão para testes em vivo, em animais gestantes, em animais lactantes, né, todas as categorias, o máximo de categorias que for possível, dependendo do uso do fármaco, exatamente para determinar se tem reações adversas ou não, né, o que impacto isso pode ter, e quando isso vai ser testado em humanos, em algumas situações a gente tem historicamente, né, talidomida, vários medicamentos que quando chegaram no uso comercial, apresentaram efeitos colaterais muito complicados, né, muito difíceis de lidar, consequências muito desastrosas, digamos assim, e uma vez eu estava fazendo um curso de uma, nada a ver, assim, tipo, redação de artigo científico, e aí começou uma discussão sobre o uso de animais, e, ah, mas eu não aceito teste em animais, eu acho isso um absurdo, porque como é que vai fazer, vai usar o animal, eu falei, escuta, existe uma coisa assim, ah, vai passar um, sei lá, shampoo no olho do animal, talvez não seja necessário, agora um fármaco, por exemplo, como é que você vai fazer? Você vai ser a cobaia? Você vai tomar um medicamento que você não sabe quais são os potenciais efeitos? Se daqui a cinco anos você vai desenvolver um câncer, né, você vai dar um medicamento para o seu filho, né, pensando no efeito analgésico, e de repente acontece algum problema, né, muito grave? Então, muitas vezes as pessoas levantam bandeiras que são importantes, sim, mas elas não têm uma visão do macro para embasar essa discussão, né, e tem a questão também, né, da pena seletiva, né, da visão seletiva. Então, assim, nossa, usar cão é um absurdo, usar coelho é um absurdo, mas o rato, ah, gente, a rata é nojenta, a rata é no coxa, é, eca, que nojo, ele sai branquinho, assim, né, no laboratório, mas, ah, que horror. Então, é muito importante as pessoas começarem a tomar essa consciência, né, de que existe, né, o mundo é muito maior do que isso, os estudos científicos e a necessidade do conhecimento para que você não comece só a ficar sendo aquela pedra no sapato que não acrescenta em nada, né, então levanta uma causa, né, levanta uma bandeira que você possa sustentar e que vá agregar. Sugere alguma mudança importante, mas que seja execuível, né, porque senão as pessoas ficam só na baderna, né, liberta os beagles, né, e aí, e as pesquisas, né, Então, as pessoas querem se beneficiar da pesquisa, mas não querem todas as etapas que a pesquisa inclui. Então, tem que tomar uma decisão. Sim, né, e tem dois pontos que você falando, eu me lembrei, né, que, assim, a sociedade, ela pressiona muito hoje pelo uso de métodos alternativos, né, aos animais, né, então, precisa de um método alternativo, pensa, a sociedade pensa, nossa, é a falta de incentivo porque esses métodos alternativos são muito mais caros, porque desenvolver esses métodos, né, deve ser muito mais caro, não querem investir, então continuam com o sofrimento dos animais, e, na verdade, é que existem vários equívocos aí, né, a gente sabe que já existem, sim, muitos métodos alternativos. Na Inglaterra, por exemplo, né, desde 2008, salvo engano, que não usa mais animais para testes em cosméticos. A Inglaterra não utiliza mais, e foi banido da União Europeia em 2013. Então, assim, é uma realidade para cosméticos, é, que bom que isso foi possível, né, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a validação desses métodos é um processo muito longo, né, é um processo que vai envolver autoridades nacionais, internacionais, você tem que validar em três laboratórios diferentes. Então, assim, eu entendo que existe também uma burocracia e que talvez pudesse ser simplificada, mas um processo de validação de um método alternativo vai levar, sei lá, dez anos. E aí a sociedade, né, ao invés de ficar clamando por métodos alternativos, é interessante que peça por métodos alternativos validados, porque é muito fácil você dizer, né, assim, não, a gente precisa de um método alternativo, mas, poxa, esse método foi suficientemente testado? Será que esse método não vai causar um prejuízo? Será que ele vai ser, né, ter os mesmos resultados que o método original? Então, assim, isso precisa ser levantado, né, pela sociedade. E no Brasil mesmo já existem muitos métodos alternativos para testes de substâncias, já são 24 métodos alternativos aprovados, né, e que estão sendo implementados pelas indústrias, e que ótimo, né, só que não é o nosso presente, assim, a abolição total, né, não é. Então, é importante ter essa visão, né, essa visão de que, aos poucos, as coisas vão mudando, né. E outra questão que eu lembrei também é que as próprias CEUAS, né, as comissões de ética, tem, é obrigatório na composição das CEUAS, ter um representante de sociedade protetora dos animais, né, e essas pessoas, elas estão lá para agregar e para trazer contribuições a esse diálogo, e não são, via de regra, pessoas abolicionistas, por exemplo. São pessoas que entendem, né, que existe uma justificativa científica, né, e que ainda é necessário o uso de animais. Então, assim, o que a gente tem que buscar mesmo é esse caminho do meio, né, de fazer essa conversa para que as coisas fluam de uma maneira mais tranquila, assim. E aí, Karina, o que você sugeriria para pessoas que têm interesse em trabalhar nessa área? Existem cursos de formação, existem, né, acompanhar palestras, enfim, eventos científicos, existem eventos voltados para a área, como é que é? Sim, existem eventos, inclusive no Brasil, tá, e existe a sociedade brasileira, de ciência e animais de laboratório, que é SBECAL, e eles fazem eventos, tem um congresso, né, nacional a cada dois anos, e existem também, assim, instituições que fazem cursos de formação, né, para profissionais voltados na área, não só veterinários, mas outros profissionais também, por exemplo, por exemplo, a Fiocruz, né, e outras instituições aí, mesmo universidades, eu, por exemplo, fiz um curso na faculdade de medicina da USP, que tem um biotério muito grande, e eles fornecem esse curso de capacitação, outro curso também, que é, sempre tem anualmente, é o simpósio do Einstein, sobre o bioterismo, porque eles também usam, né, muitos modelos animais, e, assim, né, a gente vai caçando os eventos, né, e a legislação brasileira, ela está muito rica, né, então a gente tem, são mais já de 46 resoluções normativas publicadas para trazer, né, esse material, assim, dessa conduta, das regras, né, das diretrizes para o uso de cada espécie, então isso também agrega muito. E outras ferramentas, assim, que aí seriam cursos internacionais, são principalmente da FELASA, que é a Federação da União Europeia de Ciência e Animais de Laboratório, e também tem a Associação Americana, também, de animais de laboratório, que são também muito fortes, né, e aí trazem esses subsídios para a gente se capacitar, né, Então, basicamente, essas são as fontes. E eu lembrei também de outra coisa que eu acho muito importante falar para alunos em geral e para pessoas em geral, que é aquela situação de que a gente pensa, quando pensa em pesquisa, né, com roedores, pensa, os pesquisadores faziam como, né, era uma caixa de ratos, você colocava ali água, comida, e tá ali, deixa o animal no cantinho do laboratório, né, ali naquela sala meio separadinha, mas é junto, mas tá tudo bem, né, e, assim, hoje em dia a gente tem, né, todas as normas para a instalação física desses ambientes, mas também, assim, tudo é muito voltado para a garantia do bem-estar dos animais, né, Então, assim, ações de enriquecimento ambiental, hoje, para animais de laboratório, são obrigatórias, assim, né, na proposta que o pesquisador envia para a Comissão de Ética, e salvo, né, tem alguma justificativa, aí você não vai usar enriquecimento ambiental, mas isso, entende, antes era, acreditava-se que o bom cuidado dos animais era isso, deixar ali com comida, água, tá tudo certo. Hoje, né, isso já mudou muito, então, os pesquisadores, eles estão tendo também essa outra visão do cuidado, né, e é muito, muito relevante isso para que as pessoas entendam, né, que não, apesar dos procedimentos invasivos e dolorosos que, eventualmente, os animais vão passar, existe ali toda uma equipe preocupada em tentar minimizar esses impactos, né. Até porque, no seu caso específico, o trabalho é em um biotério da psicologia, mas para outras áreas, hoje em dia está cada vez mais presente a necessidade de considerar o impacto do bem-estar psicológico do animal sobre as suas respostas fisiológicas. Então, se você quer estudar um determinado procedimento, tratamento, enfim, né, existem diversos tipos de estudos, você precisa considerar que um animal que está entediado, ele pode desenvolver vícios, e isso vai prejudicar todo o andamento do experimento. E tudo que o pesquisador não quer é ter que substituir um animal por outro, ou perder aquela parcela experimental, né. Começa lá com 50 animais, ou 20 animais, ou, dependendo do experimento, 10 animais, enfim. E aí acaba com 6, né, e aquilo vai minguando ao longo do tempo do experimento. Então, isso acaba sendo bem complicado. Exatamente. Os pesquisadores estão cada vez mais atentos a isso, assim, de que, né, os animais, eles são reagentes biológicos. Então, eles vão responder ali a todas as variáveis ambientais, variáveis de manejo, né, e isso vai ter um impacto muito direto, né, na qualidade da pesquisa, realmente. E os pesquisadores estão sensíveis a isso, assim. A gente percebe mesmo. Isso é algo positivo, assim, né, porque, seja de maneira direta ou indireta, vai ter ali uma preocupação com o animal. Eu queria que você contasse pra gente como é que é um dia típico de trabalho pra você. Bom, um dia típico de trabalho, chegando no meu NB cedinho, e aí, assim, os animais são, na psicologia, são só experimentos comportamentais. Então, basicamente, o que acontece? Eles ficam alojados, né, nos ratos e os pão, cada um na sua sala, e eles, o procedimento, assim, envolve uma restrição alimentar. Então, os animais, eles são mantidos com 80% do peso livre deles, assim. Então, e aí, os animais são encaminhados pra salas experimentais, onde, não sei, né, se você conhece, ou todo mundo tem conhecimento daquela caixinha, chama caixinha de Skinner, que o animal, ele tem que, o rato tem que pressionar uma barra, e aí, se ele pressionar na sequência correta, com base no fenômeno que o pesquisador está estudando, ele vai receber um reforço. Esse reforço, no nosso caso, da psicologia, é uma mistura de leite condensado. Então, uma aguinha com açúcar. E aí, eles gostam, né, da água com açúcar, do leite condensado, é um leite condensado diluído. E, enfim, eles ficam na sessão experimental por volta de 45 minutos. E aí, eles voltam pra sala, né, de alojamento mesmo. Então, assim, o meu trabalho consiste em verificar, né, se os animais estão sendo manipulados, manejados da maneira correta, se algum animal tem algum eventual sinal clínico, né, se eles estão mantendo peso, se eles estão comendo, né, se não há também nenhuma questão relacionada aos insumos do laboratório, tipo, alimento, né, qualidade da água, o que precisa ser feito pra protocolos, por exemplo, de desinfecção do ambiente. E muitos perrengues, né, que a gente, em universidades públicas, acaba passando. Mas, basicamente, é esse cuidado, assim, envolve também treinamento de estudantes, né, outras questões administrativas mesmo, relacionadas à compra de materiais, de insumos. Também, os animais, quando chegam no laboratório, eles ficam quarentenados, né, eles ficam em quarentena, então, eu faço avaliação clínica desses animais, o acompanhamento durante a quarentena. No caso dos pombos, né, apesar deles virem de um fornecedor idôneo, a gente sempre faz exame parasitológico nos animais, assim que eles chegam no biotério, né, então, se necessário, a gente faz a verifugação. E, basicamente, é isso. Também, ações de enriquecimento ambiental, orientar, né, o pessoal técnico, as ações, nós conseguimos lá na psicologia, para os pombos, a gente tem uma supergaiola, que a gente chama. Os pombos, eles ficam em gaiolas individuais, né, porque, inclusive, eles têm que ficar, porque eles têm que manter esse peso individual, então, se eles ficassem numa supergaiola, a gente não conseguiria ter esse controle. mas, como eu disse, eles vão para o experimento de manhã e, à tarde, eles estão livres. Então, a gente criou uma supergaiola que é montável de cano PVC e a gente coloca, à tarde, todos eles lá dentro, na mesma sala do alojamento deles e eles passam a noite ali, todos juntos, exibindo pequenos voos, enfim. E, para os roedores também, a gente, antes, quando eu cheguei na psicologia, os animais eram mantidos isolados na gaiola, cada rato na sua gaiola, mas sabemos que ratos têm comportamento social, são espécies sociáveis e aí a gente também conseguiu mudar isso. Hoje, os ratos são mantidos em duplas e aí, como tem que controlar o alimento, na hora que eles comem, a gente coloca uma divisória na gaiola. Então, assim, são essas questões básicas de assegurar, prestar assistência aos animais e questões relacionadas também, né? A biossegurança, sempre, sempre vai ter um aluno sem jaleco e a gente tem que, tem que estar ali, né? Auxiliando nessas, nessas questões todas. Muito obrigada, Karine, eu adorei conversar com você. Eu, eu também, assim, é importante esse, esse papo exatamente para as pessoas tomarem conhecimento de como é a atuação, mas eu também não conheci a grande parte das coisas que você contou aqui. Então, eu te agradeço muito pela sua disponibilidade, por você dedicar o seu tempo a informar os estudantes sobre essa área de atuação, sobre como é a rotina e todos os pré-requisitos, para que a gente tenha veterinários com cada vez mais opções de áreas de atuação. Sim. Né? Exatamente. Sim. Nossa profissão é tão rica, né? Por que não deixar claro para as pessoas todas as opções que estão aí? Sim, com certeza. Eu que agradeço muito, Thais, essa oportunidade e, assim, sigo super à disposição, tá? Quem quiser contatar para conhecer mais, né? Vão ficar meus contatos aí e agradeço muito mesmo. Obrigada, Karina. Vamos pedir para o pessoal que está assistindo, né? Se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações, curtir o vídeo, comentar também. Estou sentindo falta dos comentários, o pessoal não está comentando muito, tem que comentar, fazer perguntas e a gente disponibiliza também os seus contatos para eles terem essa possibilidade de troca. Muito obrigada e semana que vem a gente volta com outro médico veterinário contando mais sobre a sua área de atuação. Até lá! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto